Citracom, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala vi. Citracom, Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 34415279, Cacoal, Rondônia.